Muito bem, Havbox mais uma vez no ar para falarmos de bandas brasileiras pouco conhecidas, bandas realmente de garagem. A banda de hoje é a banda Anexos, lá de São José dos Campos, São Paulo, que deixou apenas um material de 2010, eu acho que a Demotape é acima de tudo, não sei se é uma demo, se é um EP, se é um trabalho, é o que a gente tem disponível lá no site o All Bandas de Garagem, que é o único link possível para você acessar alguma coisa da banda, e só tem uma única faixa para você escutar, que a faixa é Por Isso. Então a gente vai conhecer um pouquinho aí do Anexos, uma banda mais ligada aí num rockzinho tradicional, um rádio pop assim, e depois a gente volta a falar um pouquinho mais aí se alguém tem notícias dessa banda. Então vamos lá, conhecendo um pouquinho do Anexos, a faixa Por Isso. Tudo começou meio por acaso, mas eu lembro como a gente se conheceu. No começo até fiz descaso, pois eu não sabia que o meu destino é igual ao seu. Lembra sempre, eu não sei, mas eu sei que vai durar. Vou no tempo te amei, e precisava te falar. Então aí está, é uma banda realmente iniciante, pelo menos nessa fase aí que a gente tem disponível, nesse trabalho aí de 2010, e como eu sempre falo, se alguém tem notícia dos caras lá de São José dos Campos, se os caras estão produzindo alguma outra coisa, com um nível de gravação melhor, a gente nem conseguiu diferenciar muito aí, se tem mais instrumentos, se é uma balada, se é uma faixa acústica, parece que tem algumas outras coisas ali meio emboladinhas no fundo. Mas de qualquer maneira, você conheceu aí, viu que existe aí a banda Anexos, Anexous, como queiram pronunciar, mas o Anexos lá de São José dos Campos. Se a banda estiver nativa e quiser mandar algum material pra gente, pra divulgar, estamos à disposição. De qualquer maneira, está aí. Quem tiver notícias, manda aí sobre o Anexos, a banda hard rock, um pop rockzinho acessível lá de São José dos Campos. Então é isso aí, gente. Emissão cumprida, mais uma banda apresentada e mostrada. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.